Duda, quando vejo esse mar eu entendo muito o sentido da vida e porque a gente chegou aqui, nessa exata casa, em dezembro do ano passado, e a gente não teve dúvidas que aqui era o lugar. Foram seis anos tão intensos e verdadeiros que pareceram uma vida toda. E tudo aconteceu de uma forma tão leve, tão natural e com muita sintonia. Aliás, sintonia, essa palavra nunca fez tanto sentido desde que eu te conheci. Tu existe pra cruzar o meu caminho, eu existo pra cruzar o teu. A gente se completa até que um tanto só, você não percebeu. Tu existe pra cruzar o meu caminho, eu existo pra cruzar o teu. A gente se completa até que um tanto só, você não percebeu. Ainda bem que chegou, robô. 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 16 de janeiro de 2015, estava um dia comum na FGV e quando me deparei com aquele anjo, logo pensei que seria a mulher ideal em minha vida. Após nossa prova, que a Duda nunca havia feito naquele dia, ela estava conversando com um amigo da faculdade de engenharia. E ali compreendi que Deus estava me dando a oportunidade e agarreia com todas as forças, no bom sentido. O bom humor e a alegria daquele anjo me contagiaram. A CIDADE NO BRASIL De riso fácil, comprometido com tudo o que faz, sempre vendo o melhor das pessoas e das situações. Muito inteligente, sempre com um sorriso no rosto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL All I need is your love tonight 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 I've seen this perfect picture in my head And after driving all night now here it is I can finally feel the sun kissing my skin And I just want to take it in Yeah, I just want to take it in Sejam sempre gratos Porque quando a gente perde essa capacidade de saber que não estamos sozinhos no mundo E precisamos uns dos outros para completar nossa felicidade Quando tem essa consciência, a felicidade torna-se mais perfeita Temos em nossas famílias a base das nossas vidas São nossos exemplos e a nossa maior inspiração Tivemos dois casamentos maravilhosos Um da Bettina e do Dr. Vitor no lago de Como E outro da Bibiana e do Mário em Turks and Caicos Não havia mais dúvida Queríamos o mar de Turks E a tradição italiana de Como pelos nossos tenores E hoje estamos realizando um sonho Muito além disso Estamos iniciando uma nova fase de nossas vidas A construção de uma família Te amo, amor, Emily Tudia e do Dr. Vitor no lago de Como felest miles Se tu é meu amor, eu te amo, meu amor Eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu amor Eu te amo, eu te amo, meu amor Eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu amor Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu amor Eu te amo, eu te amo, meu amor 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 Onde você quer chegar Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Tudo que importa